No episódio anterior, a gente conseguiu a frutinha pra mim, a frutinha da Robin, e inclusive a gente achou o dojo, achamos novamente o dojo, é bom né, que a gente tinha perdido o waypoint, mas ó, ele está aqui, enfim, no episódio de hoje a gente tem que, lembra aquelas quest que eu peguei com o mano moço, com o mano moço? É, e? Então, a gente vai ter que fazer ela, eê! Ah, tudo bem, é a quest espadatina? Sim, eu quero ficar mais forte, não adianta só ter a frutinha. Fatos, fatos, mas o que a gente vai precisar pra primeira missão? Tá, pra primeira, deixa eu dar uma olhada, a gente vai precisar, olha, eu já tenho uma espada com 7 de dano, vamos precisar de 30, 30 ossinhos. 30 ossinhos, só isso? Então sim, hoje temos que matar 15 inimigos, enquanto eu corro? Acho que é isso, ó, vem cá então, pega essa espada, que aproveita, procura os ossos pra você, que você vai atrás do, você vai atrás dos bichos, se eu não me engano, ó, você tem que derrotar eles tipo assim, ó, deixa eu te mostrar. Deixa eu dar uma olhada. Quer dizer, e eu acho que é assim, ó, vem cá, você vem aqui, acho que aí você, tipo, pula, tem que matar tipo assim, ó, sabe, tipo, o lobo bateu, o lobo bateu. O lobo bateu? É, você pula, bate, pula, tenta. Pera, calma que a grama tava na frente, ou tá só um pouquinho lagado. Isso, viu? Ah, será que se vai? Deixa eu te ajudar com esse atirador aqui. É que ele tá, tá... Cuidado. Ai. Aí, boa, vê se completou alguma porcentagem. É que tem que, calma, vamos analisar aqui. Ai, tá, vamos analisar aqui. Tá 20%. Boa, perfeito, esse mesmo, subiu, pera. Subiu a parte ali dos lutadores, né? Isso, isso, tá 20%. Eu matei sem querer. Eu só queria te ajudar a tomar dano. Não, tudo bem, tudo bem. Ó, esse daqui eu vou dar um tapinha. Pera, tá bom, ó, ele tá indo em mim. Boa. Ah, sim, funciona, a gente pode fazer... Pera, cuidado, aquele ali não. Meu Deus. Aquele ali não, vem pra cá. Aquele eu não gostei, não. Aquele você não gostou? Não. Não, você já tá aí no meio. O quê? Aqui, a roupa tem... Não tá com pouca vida, não? Você tem um pouquinho só aí. É, né? É, colega. É, cuidado aí. Toma, 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 toma. Boa, você não pode morrer, viu? Se a sua fruta vai de berço. Ai, é verdade. Eu quero morrer. Tá com quanto de HP? Tô com 10, mas eu tenho pãozinho, graças a... Tá, cuidado aí que esse daqui é o Brute. O Brute, ele é... Então, pessoal, eu acho que tem... Eu acho que tem alguém me mirando. Eu acho que estão me virando. Pera. Pronto. Sumi com o Brute. Nossa. Cuidado. Tem um ar. Aranha. Tá, enquanto você faz isso daqui, eu vou aproveitar e vou caçar osso pra ti, então. Você vai caçar osso? Aham. Então, eu fui atrás de completar a missão. Terminamos aqui de matar os mano e... Terminamos. Tô tá com os meus ossos? Tô com os seus ossos. Eu tenho até 34, na verdade, é um pouquinho a mais. Tá vendo? O pai trabalhou também. Tu tem, que agora temos tudo. Não pedi nada. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Temos tudo. Ó o homem aqui. Alô. Boa tarde. Boa tarde, senhor sensei. Eu fiz. O seu treinamento, senhor sensei. Eu fiz. Calma. Completou? Calma. Aqui? Não sei. Acho que sim. A missão que tava verdinha. Então, acho que eu completei. Agora pegamos a próxima! Êêêêê. Mas antes disso, aproveita e e gibtas aquela flor lá de espada pra gente testar. Ok. Ok. Equipou? Eu equipei. Tá, vem cá, vamos testar em alguma coisa. Bom, 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 bom. Vem ver que pra funcionar, tem que estar com a espadinha na mão. Pode ser a Mace? Pode ser a Mace, ela com uma espada. Aí, ó, vamos testar. Pode ser esse marinheiro aqui, ó, tá pronta? Não sei. Não, porque eu não sei. Mira nele e vambora. Não sei, vai que dá errado. Eita. É um flashzinho. Eu acho que, na verdade, é tipo um ataquezão, tipo um dash, um ataque dash. Tenta usar de novo. Mas em cima do bloco. Eu sei. Na mesma altura deles, boa. Aí, pô. Minha, nossa. Aí, funcionou demais. Pera, por isso não, você pegou a outra quest? Eu peguei. Eu acho que ela envolvia fazer exatamente isso. Inclusive, tem mais... Pode ser mais uma que eu acho que eu peguei. Tá, o que ela precisa? Tá. Calma, que eu acho que é a outra. Calma, essa aqui é a outra. Tá, tem a outra. Que uma eu já completei, que era dar hit em três inimigos ao mesmo tempo. Aham. E aí eu tenho que... Olha. Tem que? Tenho que matar 25 inimigos com um critical hit e já tá 64%. É só isso? Aí eu... Não. Agora eu acho que talvez mais difícil. Quer obter a sua... Uma espada with... With sharpness 2. Tá bem, mas se a gente arranja, na verdade... Na verdade, lá dentro tem uma mesa de encantamento e eu tenho uma espada... Uma pequeneta de ferro. Ah, então é a boa. É, eu vou lá roubar o... A gente tem que ter... Ok, ok. Enquanto isso, farma aí o crítico deles. Tá bom. Será que a nova habilidade dá crítico? Não sei, testa aí. Ah, será? Agora eu fiquei curioso. Não sei. Não sei se dá... Ah... Dá crítico? Eu acho que não. Vamos testar aqui. Vamos ver. Aumentou um pouquinho. Dá sim? Dá? Eu acho que sim. Ah, então é só a boa. Então é a boa. É a boa. Nossa, ficou muito mais fácil matar ele, sim. Ficou muito mais fácil. Nunca fui tão feliz com uma habilidade. Tá. Meu bem, meu bem, meu bem. Oi. O moço. O moço aqui que vende coisinha. Ele vende coisinha? Sim. Meu Deus, tem um moço. Oi, moço. Comprou um saquê dele. Nossa, ele vende mesmo. Comprou um saquê dele. Saquê. Não, tem muita coisa melhor pra comprar. Por sinal, comprei. Comprei e fui embora. O que tu comprou? Eu fui embora. O que tu comprou? Deixa eu ver. Comprei, fui embora. Comprei, fui embora. Deixa eu ver. O que você comprou? Então, ele tava vendendo uma espada lá, não? Aham. Essa aqui. Tá, eu entendi. Presta rapidinho aqui. Nossa, não. Ela dá oito de dano. Acho que ela dá o dano da Mace. Não. Quanto que a Mace dá? Nove. Eita, ela é pior que a Mace. Comprei porque ela era bonita e ela é pior. Mas é bonita. É bonita. É bonita. E... Terminei. Terminou? De fazer a missão dos Critical Hits. É, então vamos de novo lá no Sensei. Ô, Sensei. Tá, tá, tá. Vamos falar com o Senhor Sensei aqui. E... O que foi? Falta o encantamento. Falta o encantamento? Então, pera, eu como peguei lá, eu vou precisar aqui fazer também o negócio que vai ser transformar aqui em Bookshelf. Porque daí a gente aproveita e evolui os encantamentos, eles vêm melhor. Pera, nossa, mas eu... Você tem madeira? Madeira? Tenho duas, mas tem no baú também. Tem no baú? Nossa, pera. Nossa Senhora. Não tem... Nossa Senhora, meu Deus, tá sendo automático. Vai, eu te destruí a casinha. A gente vai reconstruir uma melhor depois? Aham. Eu espero. Ó. Eu tô brincando, a gente vai. Tá vendo, né, Senhor Sensei? Tá acabando com a nossa casa. Não. Aham. Ó, o negócio tá aqui. Tá aqui. Ah, e agora? Pô, não vai ficar muito bonito? Aham. Mas é importante funcionar. Importante que funciona, né? Importante que funciona. Ó, deixa eu ver aqui se dá pra pegar algum encantamento de... Tá, achei aqui um Sharpness 1. Desculpa. Pera. Então. Você tem duas, Macy? Eu tenho uma só. Você tem uma só? Eu tenho uma aqui, não. Pera, eu vou ter que voltar lá no... Não, não, se bem que a gente pode testar. Pera, vê se aparece algum Sharpness 2 aqui pra você. Um Sharpness 2? Isso. Você colocou a Macy? Ah, não, você coloca aqui a espada. Você vê se vem Sharpness 2. Ah, pode ser daqui da linha. Hum, não. Não? Não veio. O que que veio? Veio o Knockback, Breaking, Fighterspect. Tá, pera, eu fiz mais negócio aqui. Deixa eu ver se agora dá pra arrumar, pera. Tá bom. Aí eu quebro aqui. Pera, isso aqui quebra aqui também. Vai, senhor construtor. Toma, toma essas buildings. Vai, senhor Bob, o construtor. Ó, acho que agora eu tô dando mais certo. Ah, o que que que? Ah, já, já. Ah, já, já. Ah, já, já. Aí, ó. Aí agora vai acabar meu negócio e acabou. Acabou? Será que vai? Tá, vê se tem algum Sharpness melhor. Será que vai? Sharpness 2. Tem uma Sharpness 2. Boa, só força. Enquanto aí. Eu coloco no da marinha mesmo, é? É qualquer coisa. Seria até bom na espada que você usava, mas tudo bem. É o que é, né? Pronto, temos. Pronto, agora é só falar aí com o senhor sensei. Sensei? Ele tá aqui fora. Aqui, ó. A casa dele agora tem alguns buracos. Ele tá... Tadinho do senhor sensei. Senhor sensei? Senhor sensei? Senhor sensei? Senhor sensei? O que foi? O que? Tá pronto. O senhor sensei? Tá feito. Ah, tá aqui. Ah, foi, foi, foi. Foi? Foi. Terminamos essa missão. Terminamos? Oh, yes. Nossa. Ai, que poder cat deu. Agora nós vamos averiguar. Vamos averiguar. Então, seres, detalhe. Queria dizer, fazer um desabafo aqui. Que foi triste. Desabafo? É um desabafo que foi triste. Eu morri algumas vezes, talvez. Tentando fazer aqui, né? As missões. Ih, não tenho mais minha frutinha. Verdade? Você esqueceu de falar isso, né? É. Tá tudo bem. A gente procura uma melhor pra você. Na verdade, ainda tem essa aqui, ó, comigo. É verdade. Essa aqui, a gente vai procurar uma logia pra você depois. Ela vai resolver, tipo, todos os problemas. Tá, mas enfim, vou ver a nossa nova habilidade. Ó, destacada a Marinha ainda que foi cantar. Você podia ter encantado alguma melhor, né? Deixa a Marinha. Ela precisa de um mínimo de respeito. Eu só dei esse respeito pra ela. Entendi. Essa é a habilidade que eu ganhei. Boa. Opa, calma aí. Não, não vai explodir a sua espada da Marinha. Da pica. Eu fiquei triste por você agora. Eu fiquei genuinamente muito triste por você agora. Tudo bem. As coisas só dão um pouco errado. Mas a gente faz parte. Não tem problema. A gente resolve isso depois. Não precisa de uma espada da Marinha que tinha chefe nesses dois. Não precisa. Não. Para. Não precisa. Não precisa. Pô, é um ataque muito maneiro. É um ataque bom. Eu queria acertar. Tem mais coisa pra pegar com ele? Eu queria acertar em alguém. Tá, eu entendi. Eu repito. Vambora. Nossa, não usa mais. Por quê? Eu fiquei com cinco de vida. Não. E olha que eu tenho armadura natural porque eu sou um ciborgue. Nossa. Se eu não tivesse, eu teria morido. Ciborgue. Não, porque eu tô falando que eu teria morido. Porque isso é muito forte. Se eu tivesse armadura natural, eu teria morido. Então. Tem mais uma missão que eu tenho aqui. Só que eu não sei. Como assim? Tem que ter a espada com um breaking, que foi com Deus. É um breaking ou um sharpness? Era com breaking. Porque a outra tinha um breaking. Mas. Você pode cantar de novo. A gente tem, ó. Temos que matar dez inimigos usando Yakodori. Que é um dos poderes aí? Sim. E matar tenta inimigos usando... Nossa. Usando xixi-son. Xixi-son-son. Ou xixi-son-son. Xixi-son-son. Tá, beleza, então. Tá pronta? Vambora. Tá, terminamos a última missãozinha aqui. Terminamos. Agora é falar com o senhor sensei. Oi, senhor sensei. Então, eu terminei. Pronto. O que? Abriu pra mais habilidade. Mas é pra próxima. Pra próxima. O que você ganhou agora? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Cadê? Quem é o texto? Quem é o texto? Quem é o texto? Eu não sou a cobaia. Pera, vamos procurar alguém que deve ter alguém. Por que eu tô com pouca vida? Você tá com pouca vida? Ó, cuidado aí. Ele tá te olhando em nós já. Já vai logo nele lá. Já vai logo nele, cobra. Deixa não. Vamos, vamos. Calma. Calma. Ai, pegou fogo. Pronta. Ele foi. E eu tô pegando fogo. Jorque na água, jorque na água. Cago. Deixa eu botar aí mais fruta, só pular. Ah, não, tá bom. Acabou o fogo já. É, é isso. Eu gostei, tá? Pera, era aquele o poder? Era aquele, eu usei o poder. Mas era mais um corte? É um cortezinho, só que deitado, ó. Deixa eu ver. Calma. Eu tô cantando. Eu tô cantando. Ah, é um corte deitado. Pode crer outro em pé. Esse aqui é em pé. Aí o outro é deitado. Não, faz sentido. Nossa, mas o cooldown. É muito grande. Nossa senhora. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Nossa, mas é forte. Eu também. Também, né? Mas eu gostei, achei maneiro. O que você achou? Achei legal também. Eu gostei, eu gostei. Me sinto poderosa. Poderosa.